Bom, o Jalival está ao vivo aqui, depois da viagem de ontem a Floriano, para mostrar para a gente a reabertura da usina de biodiesel e agora a esperança para a produção de uma energia mais limpa através do óleo do cártamo. Pois é, Nádia, é uma planta de origem indiana. Bom dia, bom dia para você que nos acompanha. E que chega à região nordeste com força pelo Rio Grande do Norte. Os primeiros estudos mostram que essa planta que tem uma grande produção de óleo, ela pode revolucionar a agricultura familiar. A pesquisadora Amanda Gundy, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, apresentou a novidade numa reunião técnica realizada em Floriano, com presença do governador Wellington Dias. O cártamo, de origem indiana, é a nova aposta para a agricultura familiar nordestina. Ele é mais utilizado para nutrição, sentido de suplementos, juntamente com óleo de coco. Então, ele tem um valor agregado bem alto. A gente acredita por ele ter um teor de óleo muito grande. E se ele se adapta bem ao semiárido, ele pode gerar um valor agregado não só para o biodiesel, mas como para outras utilizações. No Piauí, o cártamo chegou com o apoio do governo do estado, para ser opção de oleaginosa. Os primeiros projetos experimentais serão implantados na região de Floriano, próximo à usina de biodiesel, recentemente reaberta no município. Essa inovação nós identificamos através do Luiz Gonzaga, que é da Petrobaía, que nos mostrou as duas pesquisadoras e a pesquisa que ele vem desenvolvendo com o cártamo. Nós apresentamos ao governo, ao governador do estado, que prontamente acatou essa pesquisa e agora começa um projeto piloto aqui na Unibras, para poder fazer um estudo de viabilidade econômica e poder estender aos pequenos produtores rurais do estado. Qualificar nossos técnicos, fazer 10 módulos em 10 regiões do estado e trabalhar com a atração de investimentos também. Por quê? Junto com o biodiesel, ou seja, a extração do óleo do cártamo, aquele subproduto, aquela massa para engordar caprino, ovino, frango, galinha caipira, ou seja, isso é fundamental. Então, é um passo novo e importante para o Brasil. Bom, e a usina começou a funcionar já, Elivaldo? É, começou a funcionar, já está operando os primeiros caminhões carregados lá de... transportando o biodiesel, que voltou a ser produzido no Piauí, a base de soja, já começa a abastecer mercados. Aqui mesmo no estado e principalmente no Maranhão e em parte do Ceará, Nádia. Porque, segundo a legislação em vigor, 11% do óleo diesel, num litro de óleo diesel, é para ser composto com o biodiesel. E esse percentual aumentará a partir de março para 12%. O que é que significa isso? É uma maior atração a produção de biodiesel no Brasil, porque tem um mercado garantido, um mercado certo. Porque todo mundo precisa de combustível, principalmente do óleo diesel. Elivaldo, vamos falar de política agora e do PT e do Progressistas, que são aliados políticos no campo estadual, mas que parece que nas eleições municipais de 2020 estarão em muitas cidades em campos opostos. É verdade, Nádia. Só não estão rompidos pela prudência dos seus principais líderes, do lado petista, o governador Wellington Dias, e do progressistas, o senador Ciro Nogueira. Porque no pleito municipal, as duas siglas estarão em palanques distintos, em cidades como a capital, Teresina, o quadro, o cenário, não aproxima os dois partidos. Provavelmente em Parnaíba, já que o prefeito Monsanta adianta um entendimento com progressistas. E o PT seguramente vai contra, vai buscar uma alternativa de oposição. Em Piripiri, o prefeito Luiz Menezes já é afiliado ao progressistas e terá forte oposição do lado petista. Também em Picos nem se fala, lá é uma guerra entre PT e progressistas. Já está, inclusive, na Justiça, ações do progressistas, apoiada pelo progressistas, para caçar o prefeito Valmir Lima. E, com certeza, os dois partidos estarão em palanques bem distintos na cidade de Picos. Agora, toda regra tem exceção. Em Floriano, eu estive lá ontem, Nádia, o clima lá é de céu de brigadeiro, entre o PT e o progressistas. Tudo pelo esforço, principalmente, do deputado Francisco Costa, que é do PT, e é aliado de primeira hora do prefeito Joel Rodrigues. Conversei com os dois ontem e a aliança lá já está fechada. Os dois partidos caminharão juntos na eleição municipal deste ano. E, com certeza, os dois partidos caminharão juntos na cidade de Picos.